Aqui é Pincel Mágico, que tem tudo para o artesão. Você precisa vir conhecer. A Pincel Mágico está aqui no Barreiriu e tem a mais completa linha de resinas, produtos em MDF, tintas, pincéis e muito mais. Marat, bom dia! Bom dia! É isso aí. A Pincel Mágico é uma loja super completa. A gente tem uma grande variedade de produtos em MDF. Temos um preço super atrativo, então quem não conhece ainda vale a pena conferir. A gente trabalha com resinas, trabalhamos com ferragens, com tintas, com pincéis, com papéis. Então a gente procura trazer tudo aquilo que a Arqueza precisa para criar sua peça. Inclusive aqui na Pincel Mágico tem um ateliê onde são ministrados os cursos. Isso mesmo, a gente tem um ateliê dentro da própria loja, onde nós fazemos os cursos. Agora a gente está com os cursos suspensos devido à pandemia. Mas assim que isso tudo passar, a gente retorna novamente com os cursos. Quem quer extravasar a criatividade precisa vir conhecer a Pincel Mágico, porque esta loja é incrível. Deve conhecer a Pincel Mágico. Quem ainda não conheceu está perdendo. A gente tem uma variedade bem bacana de produtos. Pincel Mágico fica aqui no bairro Iliriu, na rua. Jorge Augusto Emílio Miller. Número? 82. E o telefone? 3013-9997. Pincel Mágico, porque aqui tem de tudo para o artesão. Vem vencer!